Você põe um pouco de argila no torno, liga o interruptor, vai modelando com os dedos e a argila vira uma tigela como se fosse mágica. É espantosa a quantidade de coisas que podemos fazer. É fascinante. Por que não conta enquanto jantamos? Senti que minha mãe esperava alguma coisa, mas ela não iria dizer o que era. Ela queria que meu pai dissesse que gostava da tigela. E eu tenho certeza de que ele sabia que ela queria que ele dissesse que gostava da tigela. E ela sabia que ele sabia que ela queria que ele dissesse que gostava da tigela, mas por algum motivo que não entendemos, ele não iria dizer. O que você acha, querido? Uma pergunta direta. Uma atitude corajosa e inesperada. O cheiro está ótimo. Vamos comer. Ouça isso. Todo o subcontinente da Índia já foi uma ilha. No início do período terciário, começaram a se mover em direção à Ásia. E, finalmente, as duas colidiram formando o Himalaia. Pô, só temos que dar o nome de quatro falhas geológicas e acabamos. Aonde a Índia vai? A Ásia não vai se mexer. É uma loucura. Vamos, pô, as falhas. Kevin, o que você quer? Falhas geológicas? Há milhões por toda parte. Eu não quero milhões de falhas. Só precisamos de quatro. Pode haver uma embaixo dessa casa e arrebentar a qualquer momento. Tudo bem. Onde está o mapa? Paul começava a me convencer. Eu ficava me lembrando daquela vez em que abrimos uma bola de golfe. Bonita e lisa por fora e por dentro toda aquela borracha enrolada. Era de arrepiar. E eu comecei a pensar o que aconteceria se... Kevin? O que? O que é isso? Eu não sei. Eu acho que é um castiçal. É... É esquisito. Não, não é não. Minha mãe que fez. Está fazendo curso de cerâmica. Por quê? Eu... Eu não sei. Vai ver que ela achou que precisávamos... De potes. Onde está minha xícara? Onde está aquele raio de xícara? Acho que o Kevin usou. Não usei, não. Desculpa, mas numa situação como essa temos que usar todas as saídas. Norma! Onde está minha xícara? Devo mencionar aqui que meu pai tinha essa xícara. Tinha uma figura de um peixe jogando pôquer. E uma inscrição. Lembrança de Independência, Missouri. Ele adorava aquela xícara. O que a minha xícara está fazendo aqui? É que eu fiz uma nova para você. Fiz a alça maior para ficar mais fácil de usar. Esta xícara está manchada e lascada e eu quis que você tivesse uma xícara nova para variar. Não quero variar. Gosto da minha xícara velha. Tudo bem. Se não gosta da xícara que eu fiz, não preciso usar. Está bem, está bem. Eu vou usar. Não, não precisa. Não quero que você use se não gostar, Jeff. Eu quero.